Debalho, fico no quilo, que doido, né, mi fio? Debalho, fico no quilo, que doido, né? E o cachorro de raça, das canelas, E deu, fio? E deu, fio? E o cachorro de raça, das canelas, E deu, fio? E deu, fio? E o cachorro de raça, das canelas, E o cachorro de raça, das canelas, E o cachorro de raça, das canelas, Atari, atari, atari Atari, atari, atari E os cachorros de raça E os cachorros de raça Nas cadeiras Nas pedas, pedas, pedas Nas cadeiras Nas pedas, pedas, pedas Nas cadeiras Nas cadeiras, nasci Nas cadeiras, nasci Nas cadeiras, nas cadeiras, nasci E os cachorros de raça Daí, daí, daí Daí, daí É valeu, eu fico no tipo, é valeu, que doido, né? É valeu, eu fico no tipo, que doido, né? Que doido, né? Que doido, né? Que doido, né?